Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. A paz de Deus a todos. Hoje é um desabafo, hein? Isso mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa que só de ouvir a voz já dá vontade de correr pro lado oposto? Então, gente, eu preciso desabafar um pouco sobre isso. Parece que ultimamente só tenho encontrado gente chata na minha vida. Gente chata, sabe? Aquele pessoal que, sem querer ser maldoso, mas que é difícil de aturar. Ah, então gente, o pior é que essas pessoas não são chatas de propósito. Elas são chatas porque tem uma necessidade inexplicável de opinar sobre tudo. De se meter em tudo, de fazer comentário desnecessário e principalmente de não entender o momento de parar. É como se o modo chato fosse a configuração padrão delas. Não sei se é falta de noção ou se é uma mania irritante de querer estar sempre presente, mas olha, é cansativo, viu? Tem aquela pessoa que é chata porque fala demais. Ela fala, 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 fala e nunca chega a lugar nenhum. A conversa com ela é como dar voltas em círculos. E o pior é que você nunca consegue sair. E quando você tenta mudar de assunto ou dar sinais de que não está mais interessado naquela conversa, ela simplesmente não entende. É como se ela te vivesse em um mundo paralelo onde tudo que ela diz é extremamente importante e interessante. Mesmo que na verdade seja um monte de conversa fiada, gente. Aí tem aquela pessoa que é chata porque acha que sabe tudo. Não importa o que você diga, ela sempre tem um mas para acrescentar, né? E claro, o mas dela sempre vem acompanhado de uma explicação longa, chata, desnecessária sobre porque ela está certa e você está errado. Ela não consegue simplesmente ouvir e aceitar o que você está dizendo. Porque para ela a opinião dela é sempre mais válida, mais correta, mais qualquer outra coisa. No fim das contas, conversar com essa pessoa é um exercício de paciência porque você tem que ficar ouvindo ela, te corrigir, te dar lições sobre coisas que na maioria das vezes ela nem entende direito, né? E eu não posso esquecer também das pessoas chatas que são negativas, sabe? Nada está bom para elas. Tudo é motivo de reclamação. Se for calor, reclama. Se está quente demais. Se faz frio, reclama. Se está frio demais. Se a comida está boa, reclama que poderia estar melhor. Parece que essas pessoas têm um talento especial para encontrar defeitos em tudo. E o pior é que elas fazem questão de compartilhar esses defeitos com todo mundo ao redor. O ambiente pode estar ótimo, mas basta uma pessoa abrir a boca para estragar tudo com o seu pessimismo constante. E para completar, tem as pessoas chatas que simplesmente não tem noção do espaço dos outros. Elas aparecem sem avisar, ficam em cima de você o tempo todo, fazem perguntas invasivas, e não entendem quando você precisa de um pouco de paz, sossego, tranquilidade. É como se elas não conseguissem perceber que às vezes a gente só quer um pouco de silêncio, mais nada. Um pouco de espaço, ar para respirar. Eu sei que todos nós temos momentos de chatice, mas tem gente que parece ter feito disso uma profissão. São pessoas que sem querer acabam drenando nossa energia, nossa paciência e às vezes até nossa alegria. Não é que eu não goste dela, mas lidar com gente chata o tempo todo é um desafio. É preciso ter muita paciência, muita tolerância e acima de tudo, saber a hora de se afastar. Porque tem momentos que o melhor a fazer simplesmente é sair de perto. No fim das contas, acho que o desafio aqui é mais uma tentativa de entender por que algumas pessoas são tão difíceis de conviver. Talvez seja falta de empatia, falta de autocrítica ou até mesmo uma questão de personalidade. Não sei ao certo. Só sei que é bom tirar isso do peito, porque atuar a gente chata é uma tarefa árdua e às vezes a gente só quer um pouco de paz, né? Enfim, é isso, gente. Acho que cada um tem o direito de ser quem é, mas também temos o direito de escolher com quem queremos estar. E eu, sinceramente, prefiro estar longe de gente chata. Bom, gente, esse é o meu desafio sobre pessoas chatas. A gente encontra esse tipo de pessoas em todo lugar, né? Inclusive, até nos meus vídeos eu vejo alguns comentários que eu vou falar a verdade pra você, né? São só comentários, mas o pessoal desabafa em cima da gente. Principalmente quando eu levanto alguns assuntos aí relacionados à igreja. Enfim, em tudo o pessoal dá um comentário que chega a ser chato. Às vezes falta respeito com a gente. Então eu fiz esse vídeo aqui justamente pra auxiliar vocês, né? Ou desabafar por vocês, que eu tenho certeza que tudo que eu falei, vocês encaixam em alguma coisa. Espero que você não seja pessoa chata. Mas sempre chega pessoa chata na sua vida que te incomoda, te atrapalha, te atrasa. E você não consegue se livrar delas. Mesmo você estando em silêncio, a pessoa tá falando, falando, falando. Quando ela vai embora, parece que você tá ouvindo ainda o eco da voz dela. Então esse é o poder das pessoas chatas. Infelizmente, tem gente chata em todo lugar. Tem na família, tem no trabalho, tem na vizinhança, tem na igreja, tem na escola. Todo lugar tem alguém que é chato. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer um curso. Fazer um curso como lidar com esse tipo de pessoa. Como lidar com as pessoas chatas, pra gente ter paz, pra gente ter sossego. Agora se você, que tá vendo esse vídeo, você é a pessoa chata, faça uma análise. Se em alguma coisa você se encaixou. Será que você é muito invasivo com as pessoas? Você entra muito na vida delas? Você faz muitas perguntas? Você quer saber de tudo? Alguém que compra um carro, você quer saber o valor que pagou? Quantas vezes vai pagar? Ou vai dar opinião, ah não, essa cor é feia, eu acho outra cor melhor. Eu conheço muitas pessoas assim, que já deram opinião sobre minha vida. Opiniões negativas, que às vezes chateiam a gente. Então assim, esse vídeo não é um desabafo direto pra uma pessoa, alguém. Ah, eu vou desabafar, tal pessoa vai assistir. Não é isso. É só um vídeo de desabafo, pra que vocês possam entender que todos nós passamos por as situações. Nós conhecemos pessoas que são chatas realmente, e que elas atrapalham a gente. Então gente, tenha paciência, tenha tranquilidade, tenha calma. Não fale muito da sua vida quando você identificar que alguma pessoa é chata. Ela quer saber assuntos pra ela ter o que conversar. Às vezes a vida dela é vazia, às vezes a pessoa, perdão gente. Às vezes a vida dela é cheia de incerteza, insegurança, não tem novidade nenhuma. Como ela vê que pra você vai tudo bem, graças a Deus, ela quer usar o ser como arma. Ela quer falar que aquilo que você tem como felicidade não é felicidade. Infelizmente tem gente que é assim. Pessoa chata é pessoa chata. Eu não sei se tem alguém que é chato e não percebe que é chato. Mas a pessoa não percebe o que ela tá sendo chata. A gente que fala demais, acha que é legal falar bastante. Eu sou uma pessoa que eu falo pouco, né? Mas uma pessoa que fala demais, ela acha que tá arrasando. Tem bastante gente ao redor. Não é isso. Ela quer chamar atenção. Ela segura ali o ciclo de pessoas ali com a sua atenção. E ela não tá percebendo que o que ela tá falando, às vezes, é chato. Eu admiro uma pessoa que fale bem, fale bastante. Mas uma pessoa que fale coisas boas. Coisas que alegrem o convívio das pessoas. Coisa que une. Coisas que são relevantes, não irrelevantes. Não é um assunto nada a ver. Entendeu o que eu quero dizer? Então é isso aí, gente. Não sei se vocês gostaram do meu desabafo. Mas é isso aí. A gente tem que pegar e desabafar mesmo. Porque ficar segurando as coisas pra dentro, né? Ninguém merece. Uma hora vai explodir isso aí. E aí, como vai ser? Né? Mas gente chata é ruim, né? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Paz de Deus. Amém. Fique com Deus.